Tem um rapaz com o Juju aí, Binho. Um só, um só. O caba tá por aí, o caba tá por aí, o caba tá por aí, o Zanfo. Zanfo, Zanzã, isso, na sua frente. Boa, Zanzã. Boa, Zanzã. É uma galera da porra ali, Zanzã. Tá todo mundo nu. Mira lá, mira lá, que os caras não tem que sair. Olha lá, na esquerda, na esquerda aqui, Zanfa. Não deu, Zanzã. Jesus amado, que caba ruim. Senhor amado, capa panca da porra. Não, Zanzã. É por baixo, pega os caras, tá o gate. O gate. O que é isso, mano? Que caba boa, ele não consegue assassinar na guerra. Pra quem pegou a doce? Zanfa aí, Zanfa. Meu Deus, que cara ruim. Senhor amado, por que que eu morri? Com ele no c... Meu senhor. Calma, Fabinho. Poxa, por que não tá equipado mais negocinho aqui? Ah, tá. Tomar uma sopinha de escorpião até morrer. Confusão da pérdida, tava sem bala, velho. Você fazia o que? Zanfa, zanfa. É o Brasil, ele tá indo por aí, Zanfa. Isso aí, Zanfa. Isso aí. O Brasil acompanha você, Zanzã. Neste momento, boa. Corre. Quem me play, você tá com a doce. Ano mais roubaram desse jogo. A doce não tá fazendo uma porra nenhuma. E agora é a doce, tá me brilhando. A galera tá indo meio da loucura. Ninguém sabe o que é que tá acontecendo, Zanfa. O Brasil, o time, mozinho. Cidade Abúrcio. Está na primeira da chuva. Quem me play, pera, mas você tem um calismo, Zanfa. Pera, meu Deus. Certo homem, certo homem. Jesus amado. Acerta quem tem que... Eu sei, eu mato, que cara ruim, Jesus. Isso aí, como é que a gente consegue jogar com caba desse? Toma cachaça, tá bebendo. Olha só. Ele tá aí, sai, sai, Zanfa. Vai de doce, não para com isso. Não brinca. Não brinca. Vai, gol, 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 gol. Tem gente morta aí, meu amigo. É só você, o Brasil inteiro, acompanhando essa gameplay de alto nível. Meu amigo Zanfa, isso. Sai, entra aí, Zanfa. Alguém vai ter que sair. É, vai. Boa. Joga demais, Zanfa. Viu. Pou pouco a camisa, Zanfa. Pou pouco, mas o Fred também tá caro pra caralho. Pô, o que tu não grava a primeira, Vitor? Caralho, só matasse em um, que bicho lastimoso. Rapaz, velho, errei os tiros. Terminou, Vitor? Caralho, entra em coma com o Vitor, velho. Meu Deus do céu. Ele não entra, meu irmão. Eu já tava... Caralho, velho. Eu tava... Meu cérebro tava... Muito melhor a ação, né, BlackTal? Obrigado, BlackTal. Obrigado por seguir aqui, velho. Muito ruim, velho. Deixa eu só agradecer o meu menino aqui. Vou pegar uma cerveja pra acompanhar os anos assim, velho. Só de tanto.